Olá pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série O Minecraft Maker, com desafios feitos por vocês Pessoal, se vocês curtem o Minecraft Maker e querem que eu continue trazendo mais dessa série É muito importante que vocês deixem o seu like, hein, mano? Deixem o seu apoio, que é importante demais pra vocês mostrarem que vocês ainda gostam da série Então, a meta é 40 mil joinhas, pessoal E é isso aí, vamos que vamos pro vídeo de hoje que ele tá bem legal O Bututas criou o JazzGhost e o Kamehameha Olá, bem-vindo ao JazzGhost e o treinamento do Kamehameha Se for fantástico, manda um salve Eu não sou um fantástico É, eu sou o JazzGhost Tô brincando? Eu sei que eu sou fantástico, incrível E muito humilde Brincadeira, galera, um salve pra você, criador do mapa Tamo junto Bututas, Batutas, vamos lá, agradecimento Olá, Jazz, eu sou a Júlia Ah, é a Bututas, oi, Júlia Eu sou uma fã sua Tenho dois amigos que gostam muito de você Eles têm um péssimo gosto E você também, por gostar de Júlia Mas, e já fizeram várias construções Eles são o Rian e o Matheus Manda um salve pra gente Um salve, Jú Um salve, Rian Um salve, Matheus Espero que goste do mapa Vamos, Dragon Ball E sei que... E sei, espero que goste desse mapa Creio que um dia meu canal crescerá como o seu Vai lá, mano, manda ver Tô falando talvez Meu primeiro vídeo foi um lixo pra mim, mano Todos os primeiros vídeos da galera É horrível, mano É horrível O meu nem se fala Posso deixar a meta Galera, deixa uns 30 mil likes pro cara Valeu, 30 mil likes Espero que goste Bora pro mapa Melhor Ah, melhor Vamos desenhar com estrelas uma porta Para ver o Jazz fazer um Kamehameha Valeu, Jazz Uh, vamos ver a historieta Você, Jazz Ghost Jazz Ghost Mentira, só Jazz Ghost Está em sua humilde casinha Bonitinha Quando o Cherry te dá uma ideia Brilhadoramente brilhante Pegue sua roupa Estilo Dragon Ball do Goku Só que com as cores que Dá sua roupa naquele baú Tá, então vou virar o Goku Vamos ver, ó Ó, ó Pampampam Martelo Jazz Ghost Construções Ok Essa é a Cherry? A Cherry virou um homem Meu Deus Meu nome é a namorada Virou um homem Ah Tô brincando Eu sei que é a Cherry Era pra ser, mas não sei botar a cabeça de Cherry Tá, oi Cherry Virou um homem Ah, o que construir hoje? Talvez um dojo Aí a Cherry fala Jazz, o Goku está perto da casa Vai falar com ele Tá É o Goku! Goku Steve Ô, Zeno Sama É o Goku mesmo Oi, eu sou o Goku Aí eu falo Oi, senhor Goku Eu sou o Jazz Eu sou o seu Mano Pera, pera, calma Eu sou o seu o quê? Oi Ah, deve ser eu sou o seu fã É porque acabou a placa Não coube Oi, muito prazer Eu só tava Eu vi a sua bela Tá tudo Tá, calma Eu não tô conseguindo entender a história, moço Porque As placas não coube Não deu Mano Kim Ah, hein O senhor ensinaram Tudo bem Já ensinei pra gente Será um Valeu, Goku Seu seu Hahaha, Ju Eu não tô entendendo nada dessas placas, Ju Mas eu acho que é o Basicamente o seguinte Ele vai me ensinar a fazer o Kamehameha Ok Ele fala que já ensinou pra outras pessoas Parece Tudo bem Já ensinei pra gente Pra gente Ok Vamos lá então Kakaroto Sabe como é, né? Sei Tenta nesse zumbi Ah, é o Kamehameha mesmo Só que formato de arco Kamehameha Nossa, eu não matei de primeira com o Kamehameha Mas foi de segunda Isso não importa Easter egg Vamos ver o easter egg aqui Ah, tem o Vegeta Ah, esse aqui é o Vegeta Ah, agora tem um discípulo Agora eu odeio Opa, me desculpe Mas não precisa chamar de Seu verme É, bem o Vegeta mesmo Toma o Kamehameha na cara, Vegeta Seu malandro Vamos embora Vamos seguir em frente, galera Eu falo Eu vou acabar com o mané Com o rabo de dinossauro Oh, não Sinto o Kido Nossa Quem é esse? Mate o Freeza Oh, o Freeza Beleza Jazz Ghost vai virar Goku Blue, tá ligado? Super Saiyajin Blue Jazz Ghost vira Super Saiyajin Blue Oh, não Eu vou Oh, que doido é o Freeza Que legal, mano É o Freeza morto Ele tá morto Ele tá tipo com a cara no chão Porque ele tá morto Freeza morreu Carinha de choro Aqui é a nuvem voadora E Kakaroto Wow Você foi Bem Tenho que ir A Tite vai Tá bem Tchau, Goku Até mais Tá Ele foi embora ver a moeda dele, galera Você olha para Olha para alegremente Olha para cima Olha para cima alegremente Aí eu devo ter que Eu tenho que fazer o parkour? Peraí Eu quero uma para mim Tenta fazer para pedir para ele Nuvem voadora Jazz Se for você Muito obrigado Você é muito caro Tu é demais Valeu É Eu acho que deve ter dado algum bug nas placas Porque não parece que é erro de português, galera Parece que foi bug de placa, mano Então é uma parada aqui Deixa eu ver Aqui está um presente Olha Ela me deixou a roupa do Goku Que maneiro Obrigado, Ju Uh, que legal Tá Agora vai mostrar que eu sou muito bom no parkour Eu vou subir ali E aí a gente termina o mapa Então basicamente eu aprendi a fazer o Kamehameha Eu matei o Frieza E agora eu sou o Goku Mas eu não virei Super Saiyan Blue, não Mas eu adoraria ter virado Super Saiyan Blue Aí eu namoro o Steve Nuvem voadora Eu consegui a nuvem voadora Tá bem, toma aqui Me dá uma nuvem Aê Consegui a nuvem Vou adorar E agora eu terminei o mapa Toma o meu like, Ju Toma o meu like, Ju O Zashi Player criou o Jazz Ghost e enlouqueceu Quem que enlouqueceu aqui? Eu não sou doido Ai, me segura, meu Deus Eu estou brincando Calma, está tudo bem Bem-vindo à vila Para o Jazz E a história Vamos lá Para a Jazz Oi, Jazz Eu sou o criador Zat Player Zat ou Zack Mas pode me chamar de Zack Ou Zashi Não sei Eu fiz esse mapa Pois o Jazz Ghost É o meu youtuber preferido Ah, mano Tamo junto, meu querido De Minecraft Obrigado mesmo, cara Obrigado pelo carinho Me desculpe se o mapa estiver ruim É o meu primeiro Mano, tá tranquilo Se for o Jazz Manda um salve para mim Para o Todjokoa Um salve para você, Zat E um salve para o Todzinho Aí da galera Você é um pobre camponês Que se mudou para a vila do Jazz Ghost Pois você é muito fã dele Quando chegou Percebeu que as casas São muito caras E você não tem muito dinheiro Então você decide procurar o Jazz Para ver se existem casas mais baratas Boa premissa Boa premissa Vamos ver Essa aqui é a casa Nossa Um milhão de reais Uma casinha dessa? Você tá louco Imobiliária Foquinha Adorei Tem essa casa ferrada aqui Olha aqui galera Casa de rico Casa de pobre Não, pô Isso aqui não é casa de rico Nem aqui, não é na Não é só pelo preço Um milhão de reais Uma casa? Pô Vamos lá Se não conseguir o parkour Joga Enerp Mano, qual que é o conceito? Tem um diálogo aqui Pelo menos Vamos ver Quem que é esse cara aqui Camponês Olá Aldeão Você sabe o que houve aqui? Aí o Aldeão fala O Revest Jazz Ele sequestrou a Cherry e o Midas Como que o Revest Jazz Apareceu aqui? Eu ouvi boate de que o Jazz Estava em sua casa Preparando poções Quando sem querer Derrubou uma poção venenosa Em sua pele Assim virando o Revest Jazz Caraca mano Que legal Então O Jazz virou o Revest Jazz Nesse mundo Que interessante Você sabe como detê-lo? Eu fui formado em poções Sei como detê-lo Deleite para o Revest Jazz Eu até poderia já Ter tentado salvar o Jazz Mas sou muito fraco Você parece um jovem forte Ah, eu sou forte Porque eu sou o Jazz Não, pera O Jazz tem que ajudar O Jazz Fazendo o Jazz Deixar de ser o Revest Jazz Para voltar ao C-Jazz Beleza Nem um pouco bugado Está no baú Valeu Beleza Tá, então vamos embora Eu não vou nem Equipar esse tem Que eu posso morrer primeiro, né? Ai meu Deus Olha Começamos mais um dia feliz No mundo de Minecraft Eu adoro isso Eu adoro Eu adoro o Paco Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai minha paciência Eu esqueci o baú Não Eu fui pegar o baú E sem querer cair Ai a mão A mão de estar caindo Chega a coçar Bicho É vários ferros Calma Mano Eu não estou acertando O primeiro Mano Qual que é o meu problema Velho Tipo assim Eu sei que é difícil Mas eu já fui melhor Que isso aqui Jesus Não fala comigo não Não fala nada Você que está assistindo Vídeo agora Fica caradinho Eu não estou Não estou legal não Mas Ah mano Não dá para fazer Então vamos fazer Esse pulo Opa Enderpeus Corregou na minha mão Gente Nossa Vocês viram isso Que bom Nossa Nossa gente Não Eu estava jogando Sério Eita Minha nossa senhora Já vamos Olha lá Olha lá Esse brigando Ah mano Eu estou com um escudo Aqui velho De que adianta Vai 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 Bate nele Bate vai Briga Briga seus bobão Zumbi versus esqueleto Quem ganha É lógico Esqueleto vai ganhar Olha Olha a cherry ali A cherry já virou um homem No último episódio E agora ela não tem cabeça Tadinha Nossa velho Olha o dano Olha eu morrendo Mano Não 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 Ufa Tá Cherry está aqui Nossa Podia ter me dado Uma comidinha Aqui né velho Para poder Recuperar minha vida Cherry Pô Cherry Muito obrigada Desculpa Desculpa Ela vai me xingar Se ela ver esse vídeo Muito obrigado Por um missão lá Espero que consiga deter No reverse jazz Oink Oink Cherry O que ele disse Ele disse Deixa seu like bacanudo Ok tchau O Midas era para estar aqui Eu acho que ele fugiu Ah está aqui O Midas Tenny T run Corre Berg Ai meu Deus 3, 2, 1 Foi Não Ah não Que roubo Eu já tinha passado Eu vou correr Que nem um doido Eu vou correr Que nem um doido Corre 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 Vai 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 Foi Nossa Não tomei quase nada nenhum Deu bom Deu bom Agora corre TNT Ah mano Olha esse bug A porta abriu E fechou na minha cara Eu nem cliquei Ah mano Que raiva Vamos de novo Vamos de novo Corre Vai Deu bom Vazou 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 Eu não vou clicar em nada Eu não vou clicar Como tem uma placa de impressão Ele tem que abrir pra mim Fechou de novo Já chega correndo Beleza Ignora o esqueleto Abre Foi Mano Como é que eu vou fazer isso Véio Consegui Reverse Jazz Maldito Diálogo Olá Seu idiota Eu sou o Reverse Jazz E dominarei o mundo De Minecraft Até parece Eu cabra safado Essa é a melhor resposta Que você poderia dar Mas antes de dominar tudo Preciso beber algo Quer leite Pode ser Que Qual que é o sentido Mano Que que é o sentido Da vida também né Beleza Reverse Jazz Está se transformando No Jazz Olha só Você me salvou Qual é o seu nome O camponês Fala Camponês É o camponês De nome Camponês Ah Legal hein Graças a tudo Que você fez Te darei a casa Mais cara Da vila De graça Nossa mano Eu ia ter uma casa De pobre Mas que que uma casa De rico Casa do camponês Mano Ostentação Fora do normal Boa mano Obrigado por jogar Parte 2 15 likes Mano Eu Jazzinho Eu amo batata É verdade Eu amo batata Mano Tem 6 likes Galera Vamos fazer esse aqui Chegar a 15 Ficou muito bem feito Mano Vamos lá Mas nesse estado Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio De Minecraft Maker Os desafios que vocês fazem É sempre muito legais Pessoal São sempre muito legais São sempre me divertindo muito Obrigado mesmo Até a próxima Falou Tchau pessoal